Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Sinta a ração da nova linha de banqueamento. E Fiat, mil vendas pela próxima segunda vez. Chegaram as novas mini garrafinhas de alívio e coca-cola. São 18 países de todo o mundo, então você pode lembrar dessa Copa do Mundo pra sempre. São 18 pontos, mais três no tempo, fica aí na sua. Não dá uma antecipada. Não, não, não. Chegaram as novas, chegaram. Não, não. Tecnologia do futuro para o homem moderno. Até os supersticiosos. Ovo forte. 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 Quebrou o copo do papai do Internacional